João Azevedo confirmou que deve se reunir com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, nos próximos dias. A declaração foi feita durante a programação em homenagem ao Dia do Servidor. A programação de homenagens começou lembrando os 412 servidores do Estado que perderam a vida para a Covid-19. Os nomes das vítimas foram exibidos em um telão e familiares estiveram presentes. No nosso entendimento, foram realmente os grandes protagonistas dessa tragédia, que é a pandemia da Covid-19. Os servidores assistiram ainda a uma apresentação de integrantes da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Na programação, teve ainda um culto ecumênico. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Presente no evento, o governador ressaltou a importância dos servidores públicos durante esse período de enfrentamento da pandemia. Passar essa fase toda com as vitórias que nós conseguimos ao longo desse período foi exatamente fruto do trabalho de cada servidor e cada servidora desse Estado. O feriado do governador foi transferido para a próxima segunda-feira. Ainda na solenidade, João Azevedo comentou as novidades políticas dos últimos dias, como a desistência do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, em disputar o governo. E confirmou que conversará com Romero nos próximos dias. João Azevedo também comentou a presença da secretária Ana Cláudia Vital na solenidade, após ela ter deixado um evento do governo em Campina Grande, depois de não ter sido chamada para compor a mesa ao lado do governador. Cada um tem que fazer a sua autocrítica dos seus atos. Eu não julgo o ato dos outros. Eu acho que cada um faz e, logicamente, responde pelos seus próprios atos. É assim, a vida é assim.